Olá, este é o resumo completíssimo do capítulo de hoje. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo. Diná finalmente encontra Bia. Ela corre a braça. Bia diz, Bia, minha criança, meu amor, como você está? Diná beija a Bia e diz, você está bem? Deixa eu te olhar, deixa eu te olhar, minha menina. As duas sentam uma do lado da outra, ali abraçadas. E Diná diz, se tivesse acontecido algo com você, eu nunca me perdoaria, nunca. Diná abraça forte a Bia e a Bia abraçada ali na Diná diz, ai tia, que bom, como que a minha mãe está, hein tia? Hein, como que a minha mãe está? E nisso Diná morre ali nos braços da Bia. Enquanto isso, na casa da Estela, Estela e Alberto estão conversando e de repente, Estela cai, Alberto segura ela e fica preocupado. O que aconteceu, Estela? Estela está completamente apavorada e diz a Diná. A Diná, a Diná morreu, meu Deus do céu, a minha irmã, a minha irmã morreu. Gente, é uma cena muito forte. A Estela sente a morte da Diná e fica completamente desesperada, Alberto pede que Estela fique calma. Estela diz, Alberto, a Diná morreu, a Diná morreu. E Alberto diz, o que é isso, meu amor, que bobagem é essa? Você está preocupada com a Bia. E a Diná está ótima. Estela diz, não, Alberto, Alberto, eu sei, Alberto, eu sei. A Diná, a Diná morreu, Alberto e Estela. Está desesperada, chora muito e diz, ela se foi. A minha irmã se foi, se foi. Alberto tenta acalmar a Estela de todo jeito. E a Estela, chorando muito, diz, a Diná me abandonou, a Diná me abandonou, meu Deus do céu, a Diná me abandonou. Estela chora desesperadamente. É uma cena muito forte. Enquanto isso, Bia, Igor e Diná estão lá na pedra. Diná está lá, deitada. E Bia fica dizendo, tia, fala comigo. Fala comigo. Ela está bem, né, Igor? Ela está bem. Tem um hospital aqui pertinho. A gente leva ela, a gente chega no minuto. Igor diz, Bia, não adianta mais. Não adianta mais. Você tem que ser forte, Bia. A tua tia morreu. E Bia fica desesperada e chora muito. Na casa da Estela. Estela não para de chorar. E o Alberto diz, calma, meu amor. Você só vai ficar tranquila a hora que você vê a tua irmã aqui na tua frente. É isso? Estela diz, eu nunca mais vou ver a Diná. Você não percebe. Você não percebe. Eu sei. Meu Deus do céu, eu sei, Alberto. Eu sei. Estela, gente, está sofrendo demais. E o Alberto diz, ó, eu vou ligar para ela para te tranquilizar. Eu vou localizar a Diná para você. E Estela diz, você não percebe, meu Deus do céu. A Diná morreu. A Diná morreu, Alberto. Estela está desesperada. Nisso toca o telefone. Alberto atende e alguém comunicando a eles que a Diná realmente morreu. Alberto começa a chorar. E assim que desliga o telefone. Alberto se aproxima da Estela. Alberto está chorando muito também. Estela, nossa, ela chora desesperadamente. A Estela abraça o Alberto e diz, ela morreu, né? A Diná morreu, Alberto. E o Alberto diz que sim. Ficam os dois abraçados e chorando muito. Já estão todos lá no hospital. Nisso, a Estela está lá com uma flor, uma orquídea na mão. Tel se aproxima da Estela e diz, já estão trazendo o corpo dela. Estela, nisso, passa uma maca ali com o corpo da Diná. E assim que Estela vê. Estela, põe aquela orquídea assim em cima do corpo da Diná. Se debruça no corpo da Diná e chora muito. E Alberto está ali ao lado dela. É uma cena muito emocionante, gente. A Estela está completamente desesperada. Eles levam o corpo da Diná e a Estela fica lá chorando escorada na parede. Nisso, a Bia chega, toca no ombro da Estela. E assim que a Estela vê que é a Bia, ela abraça a Bia. Ficam as duas chorando lá abraçadas. E a Bia diz, mãe, a tia Diná morreu nos meus braços. Estela diz, minha filha, ficam as duas lá chorando muito. E Alberto abraça elas. Na casa do Otávio, Dudu e Glória chegam do velório da Diná. E a Dudu diz, será que a Diná vai encontrar o meu pai no céu, Glória? E Glória diz, claro que sim. Com certeza, Dudu. E Dudu pergunta se um dia ele vai encontrar o Otávio no céu. E Glória abraça ele e diz, claro que sim. Enquanto isso, na vila, Lisa, Carmen e Bárbara estão chegando do velório da Diná. E Carmen diz, não dá nem pra acreditar, né, Lisa? Nossa, foi muito triste. Elisa diz, coitada da Dona Almaroca, ela tava arrasada. E Carmen diz, ela sempre morou com a Diná. A Diná era tudo pra ela, né? E Lisa diz, nossa, que pena, né, Carmen? Uma mulher tão forte, tão dedicada, né? E Carmen diz, Elisa. Nisso, Carmen comenta sobre o baixo assinado que estão fazendo ali na liga. Que querem tirar as crianças da casa do Adonai. Que estão dizendo que são tudo pivetes, ladrões. E Lisa diz, você tá brincando, né? E Carmen diz, não. Estou falando sério, Lisa diz, as pessoas não aprendem mesmo, né? Não adianta. E Bárbara diz, é só de pensar que a Diná antes de morrer, ela foi lá na locadora. Ela estava tão linda, tão feliz. E agora? Acabou, Carmen. E Carmen diz, acabou aqui. Eu tenho certeza que o espírito dela está vivendo, sim. Isso, isso eu sinto. O espírito vive, eu tenho certeza. Casa da Diná, Alberto, Raul, Andresa e Dona Guilmar estão conversando. E Alberto diz, melhor vocês irem pra casa e descansar. A Dona Maroca já dormiu. E nisso, Andresa diz, coitada da Dona Maroca. E a Dona Guilmar diz, e a Pathy, coitadinha, tão pequenininha e sem mãe. E Alberto diz, a Estela vai passar essa noite aqui e a Dona Maroca só vai acordar amanhã de manhã. Aí sim, ela precisará muito de todos nós. E Raul, chorando muito, diz, coitada, coitada da minha mãe. Ela nunca escondeu de ninguém que ela preferia a Diná, nunca. E Andresa diz, eu não me conformo. Estão todos lá muito tristes com a morte da Diná. Alberto avisa pro Raul que a Estela irá morar lá, pra não deixar a Dona Maroca sozinha lá com a Pathy. Andresa pergunta, e a Pathy, hein? E Alberto diz, a Estela achou melhor esconder da Pathy e não contar pra Pathy agora. Quando ela for maior, será mais fácil de explicar. E a Pathy chega lá correndo, brincando com a Maria e não sabe de nada, né? Não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Raul chama a Pathy pra sentar no colo dele. E a Pathy diz, porque você tá chorando. Raul diz, por nada não, ó, você não pode jogar bola dentro de casa, hein, mocinha? E a Pathy diz, ah, a mamãe sempre joga comigo mesmo. E nisso Raul chora mais ainda. E Alberto faz sinal pra Maria. A Maria diz, ó, Pathy, um sorvete pra quem jogar a bola mais alta. E a Pathy sai correndo, brincando com a Maria, assim. E a Pathy diz, se não souber levar, ela não vai desconfiar de nada tão cedo. E a Andresa diz, como assim? Como que ela não vai sentir falta da mãe dela, Alberto? E o Alberto diz, a gente fala que a Diná teve que viajar. A gente vai enrolando e aos poucos ela saberá a verdade, mas não agora. Estela chega ali na sala completamente arrasada. E Alberto diz, não fique assim. Eu posso te garantir que onde quer que a Diná esteja, ela está muito bem, Estela. Na corda, lá na colônia, ela olha pra Carlota, chama ela e diz, que lugar é esse, hein? Quem me trouxe pra cá, hein? E Carlota diz, você chegou aqui sozinha? E Diná diz, como se eu não sei nem onde eu estou, hein? Bom, eu queria saber onde eu estou e por que eu estou aqui. Pode me explicar? E Carlota diz, foi preciso, tá bom? E Diná diz, eu preciso falar com a minha irmã. Eu tenho algo muito importante pra contar pra ela. E Carlota diz, a tua irmã não está aqui. E Diná diz, agora eu estou lembrando. Eu reencontrei a minha sobrinha, Bia. Aí vem uma dor muito forte no peito. Eu devo ter desmaiado, eu não sei. E Carlota diz, agora você está melhor. Não está? E Diná diz, sim. Estou bem melhor, não sinto nenhuma dor. Mas só um pouquinho de tontura, talvez. Quem sabe? E Carlota diz, você vai melhorar. Fique tranquila. E Diná diz, eu preciso falar com a Estela ou com o Alberto. Qualquer um dos dois serve. E Carlota diz, por enquanto, você não vai falar com ninguém. Diná diz, como não? Carlota chama Samuel para conversar com a Diná. E Diná pede para Samuel para ela conversar com o Alberto. E o Samuel diz que o Alberto é um grande amigo de todos lá. E Diná diz, ah, que deve ser uma clínica dessas de medicina alternativa, né? Samuel pergunta se a Diná está se sentindo bem. Ela diz que está se sentindo bem, até mais leve. E Diná diz que depois ela irá precisar do celular dela para dar um telefonema. Nisso, Samuel e Carlota pedem que Diná descansem. E Diná deita e Samuel ficam lá ao lado dela. E Diná pergunta como que é o nome do Samuel. Ele diz que é Samuel e ela pergunta o nome da moça. E ele diz que é Carlota e Diná. Diz que eles são muito gentis. Diná vai andar lá pela colônia, fica olhando tudo. Enquanto isso, na casa da Diná, Tel chega e diz para o Raul que já entregou as chaves da casa da Estela para o proprietário. E a mudança já foi feita. Estela e Bia já estão morando lá, junto com a dona Maroca. E Tel diz a dona Maroca. A dona Maroca está aguentando firme. E Raul diz, é, eu não sei como. A mamãe está de pé e Tel diz que a Estela pediu um afastamento do trabalho para ficar lá, ao lado da dona Maroca. Raul diz que está preocupado com a Estela, porque a Estela não fala nada. E o Tel diz, é, você sabe como elas eram unidas, né? E Raul diz, mas a Estela precisa reagir. A Bia precisa dela. A Pathy, a mamãe, desse jeito, ela vai acabar ficando doente. E Tel diz, ela tem o Alberto. E a Bia voltou. Agora é só o tempo, né, Raul? Enquanto isso, Estela está lá, no quarto da Diná, olhando para a foto da Diná. Nisso, Bia se aproxima da Estela. Bia pergunta para a Estela se ela vai ficar lá no quarto da Diná. Estela diz que sim. E Bia diz, mãe, força, mãe, reage. Eu te amo muito, eu estou aqui, ó. Bia fica lá ao lado da Estela, dá um beijo na Estela. Estela fica recordando daquele dia que ela e a Diná fizeram um trato. Que quem morresse primeiro voltasse para contar como é do outro lado. Enquanto isso, no esconderijo do Ismael e da Regina, Ismael está lá no telefone. Nisso, Regina chega e diz, olha, Regina está lendo o jornal. E o Ismael diz que foi. E Regina diz, sabe, Diná, a irmã da Estela, ela morreu. Ismael diz, como, quando? Regina diz, não sei, é que não diz, só está o convite para a missa de sétimo dia da morte da Diná. E Ismael comemora a morte da Diná. Regina diz, você não teve nada a ver com isso, né? Ismael diz, claro que não, mas ela teve o que merecia. Isso sim, Regina. Agora, Regina, minha princesinha está vulnerável. Ela perdeu as forças. E Diná está lá andando. Nisso, ela encontra a Carlota. A Carlota diz, mas já levantou a Diná. Sim, eu estou bem, eu quero ligar para a minha casa. Cadê meu celular, hein? E nisso, Júlia diz, calma, Diná. E Diná diz, quem é você, hein? E a Júlia diz, sou a Júlia. Ela pergunta, qual é o nome do lugar onde ela está? E Júlia diz, que é nosso lá. E Diná diz, mas eu nunca ouvi falar. Mas eu quero um telefone. Onde que tem um telefone? Eu preciso ligar para o Raul, para a minha mãe, para a Estela, para qualquer um, onde tem um telefone. E Júlia diz que lá não tem telefone. E Diná sai andando à procura de um telefone. Porque ela diz que precisa falar com a família. Enquanto isso, todos choram muito na missa de sétimo dia da Diná. Diná está lá, sentada, olhando para as pessoas. E Carlota se aproxima e pergunta como ela está. E Diná diz, eu já sei onde eu estou. Isso aqui é um hospital, é um sanatório, é isso, né? Hospital de loucos. E Carlota diz, que é isso? E Diná diz, pode confessar, eu sei. Eu sou uma pessoa forte, eu já aguentei muito tranco, tá? E Carlota diz, mas por que nós iríamos esconder de você? E o que nós iríamos esconder de você? E Diná diz, que eu tive uma crise e me internaram nesse hospital de loucos. É a única explicação para o Alberto e para a Estela não terem vindo me visitar ainda. Carlota diz, Diná, eu posso te garantir que você não tem nenhum problema psicológico, não. E Diná diz, mas vocês fizeram alguma coisa comigo, a minha memória está comprometida. Carlota diz, Diná, você está se reestabelecendo aqui. Pare de se torturar, vê se sai um pouco, vai dar um passeio. Vamos, eu vou contigo, se acalme, Diná. E Diná diz, eu estou cheia, que ficou me pedindo para ficar calma. Chega. E Diná sai andando sozinha. Diná encontra uma mulher, pergunta se ela está lá há muito tempo. Ela diz que está aí, que não consegue se acostumar com a situação delas. E Diná diz, que situação? E a mulher diz, a nossa situação. E Diná diz, bom, eu estou achando tudo isso aqui muito esquisito. Eu até reclamei. Muito estranho, a gente pergunta as coisas, ninguém responde nada. Você já conseguiu falar com algum diretor aqui, o responsável aqui pelo lugar? E a mulher diz que sim. E a Diná diz, e o que ele te disse, hein? E a mulher diz, é, o que ele iria me dizer? A mulher responde, todos os dias, eu tenho aulas para aprender, para me acostumar. Mas é tão difícil para mim aprender tudo isso. Diná convida a mulher para dar uma volta e as duas saem, andar, conversar. O irmão Daniel fala para o irmão André que é preciso eles falarem para a Diná. E o irmão André diz que a Diná já vai perceber. Diná se aproxima do Samuel e diz, você me falou que conhecia o Alberto, então. Mas é que ninguém conhece o Alberto, nem a minha irmã. E o Samuel diz, calma, Diná, você precisa descansar. E Diná diz, eu não estou cansada, eu só quero falar com a minha família. E o Samuel diz, mas aqui não tem ninguém da tua família. E o Diná diz, a Estela nunca me deixaria sozinha. E o Samuel diz, ela está cuidando da tua mãe. E o Diná diz, a minha mãe não precisa de cuidados. E é um absurdo. Um hospital que não tem um telefone, eu quero falar com a minha família e não posso. E o Samuel diz, aqui a comunicação é feita de uma outra maneira. E o Diná diz, é, só se for por um radar, né? Olha aqui, Diná diz que ela vai na administração já. Porque ela precisa falar com a família dela. E eles estão tentando impedir. E nisso, o Samuel diz que se a Diná quiser falar com o responsável, ela fale com o irmão André. E Diná dá risada, já vi que era um lugar religioso. Irmão, né? Nós falamos línguas diferentes, meu caro. Isso nunca dará certo. E Diná sai à procura do irmão André. Diná vai até o irmão André. E o irmão André diz, eu estava à sua espera, Diná. E Diná diz, quanta eficiência. Então, o senhor também sabe o meu nome. E o irmão André diz, você sabe o meu. E Diná diz, me disseram que o senhor é uma espécie de religioso? E Diná diz, você é o diretor disso aqui? E o irmão André diz, digamos que eu seja um orientador. Diná diz, que seja. Eu quero saber por que eu vim parar aqui e por que eu não posso ver o doutor Alberto e nem a minha irmã Estela. E o meu irmão André diz, por enquanto você não pode ver seus familiares e nem falar com eles. E Diná diz, por que não? E o irmão André diz, porque é impossível. Diná diz, eu não estou entendendo. Quem foi que me trouxe pra cá, hein? O irmão André diz, o destino. E Diná diz, fale sério comigo, não é hora de brincadeira. Irmão André diz, Diná, calma, que todos estão aqui para ajudarem, serem ajudados. E Diná diz, porque eu estou sozinha. Irmão André diz, você não está sozinha. E Diná diz, eu estou falando da minha família. O irmão André diz, todas essas pessoas que você cruzou aqui são filhos de Deus. Como você, são teus irmãos. E Diná diz, você está brincando comigo, não é? Eu estou falando da minha irmã Estela. Irmão André diz, calma Diná, tenha paciência. E Diná diz, você está querendo me dizer que eu estou confinada aqui. Que lugar é esse, um hospício? E o irmão André diz, não. É um lugar de recuperação. E Diná diz, recuperação do que? Eu estou muito bem. Eu não sinto nada. E o irmão André diz, é uma casa de aprendizagem. E Diná diz, eu não quero aprender coisa nenhuma. Isso, chega a Júlia e diz que estão precisando conversar com o irmão André. E Diná diz, ei, e a gente como fica, hein? Irmão André diz, não tenha pressa, Diná. A pressa não te ajudará em nada. Confie em mim. Diná vai andar e vai conversar com aquela mulher e pergunta o que ela aprende lá. E a mulher diz que aprende várias coisas, várias explicações. E Diná diz, mas isso aqui não é um colégio? Por que eles ensinam? Aquela mulher olha para Diná e diz, você ainda não sabe, então? E Diná diz, saber o quê? Hein? Escuta, eles deixam a tua família te visitar? E a mulher diz que não. E a Diná diz, mas ninguém? E a mulher diz, não. Eu só tenho um irmão. E ele também está aqui. E Diná diz, mas e se você tivesse marido, filhos e eles quisessem te visitar, eles não iriam conseguir? E a mulher diz, claro que não. E Diná diz, mas como que não? Isso é uma loucura. A gente tem que protestar, fazer algo a respeito. Bom, num hospital sem telefone é um absurdo. Virou uma prisão isso aqui. E a mulher diz, será muito difícil para você aceitar essa situação, né? O que acontece comigo? A mesma coisa, eu não aceito. E Diná diz, você fica aí toda tranquila com o coelhinho na mão. Vamos fazer assim, vamos protestar, reunir todo mundo. E a mulher diz, eu também tentei fazer isso. Quando cheguei aqui, dá risada. E Diná diz, não teve resultado. Por quê? E a mulher diz, porque a maioria já se acostumou com a ideia. Entende, se sente feliz. E Diná diz, mas sem ver a família? Isso é impossível, eu não entendo. Eu sou muito ligada à minha família e à minha filha, meus irmãos. E a mulher diz, qual o seu nome? A Diná diz, Diná. E a mulher diz, pois bem, Diná. Quando você chegou aqui, Diná? Você deu adeus a toda essa gente. E Diná diz, o quê? E a mulher diz, é, você nunca mais vai rever a sua família. Diná dá risada. E diz, que loucura é essa que você está me falando? E claro que eu vou rever a minha família. A mulher diz, Diná, a tua família está viva. E você? Você está morta. Dois, três. E esse foi o resumo completíssimo do capítulo de hoje. Gente, o capítulo de hoje está muito emocionante. Isso é muito forte mesmo. O que vocês acharam, hein? Escreve nos comentários e não esqueça. Se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal. E não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.